Bem-vindo a Italk, o programa de Euronews, onde você coloca as questões aos decisores europeus. O meu nome é Alex Taylor e estou aqui para assegurar que você tem as respostas. Esta semana enviaram as questões para Janos Lewandowski, o comissário europeu responsável pelo orçamento e planeamento financeiro. Sr. Lewandowski, obrigado por estar connosco. Antes de mais, uma questão simples. Quais os orçamentos pelos quais é responsável? Qual o montante? E quem decide exatamente onde é gasto? Estou encarregue do orçamento europeu. São perto de 140 mil milhões de euros, sempre em equilíbrio, em contraste com os déficits que existem ao nível nacional. E este dinheiro vem dos nossos impostos? É claro, isto é dinheiro dos contribuintes. Ok, vamos então perceber como é que o gasta. Primeiro, uma questão da Grécia. Chamo-se Piros, sou grego, vivo na Holanda. A Grécia vai, mais uma vez, receber muito dinheiro como ajuda financeira. Quem é que vai controlar o que acontece ao dinheiro? Porque os gregos não confiam no governo, o anterior, o atual e provavelmente o futuro. Então, será que alguns europeus podem vir à Grécia e controlar aquilo que neste momento acontece com o orçamento? É esta a minha questão. Um dos poucos gregos que desejam uma intervenção europeia. Será possível? Não, não. A Grécia é um país soberano e cabe aos líderes democráticos controlar o seu dinheiro. É um orçamento nacional. Mas o problema deles é também nosso? Sim, sem dúvida. Mas agora existe um risco de contágio. Mas é claro que aquilo que vem de Bruxelas é auditado com padrões internacionais de auditoria e nós sabemos que no passado havia algo de errado com as estatísticas que vinham da Grécia. Por isso, agora estamos a esboçar uma lição. Mas nós vamos todos perder a nossa soberania financeira para o euro, não vamos? Porque nós estamos todos interligados. Foi uma ilusão. Isso é um ponto de vista muito anglo-saxónico. Parte da soberania é delegada voluntariamente. E isso é em benefício daqueles que gostam de trocas numa única moeda. Sem custos de câmbio e sem risco, na Europa. Vamos ouvir uma questão de um espectador holandês. O meu nome é Ed Klute, sou holandês. Gostaria de pedir ao comissário para enfatizar, aumentar o orçamento disponível para as ONG ao nível nacional, de forma a trabalhar em conjunto com toda a União Europeia. Neste momento está em condições de disponibilizar mais dinheiro? Bem, é claro que tenho que dizer que, depois de uma ronda pela Europa, a maioria das partes interessadas, ou seja, os governos nacionais, foi essencialmente conservadora. Não vão entrar em revoluções. Contudo, nós estamos a sugerir mudanças revolucionárias ao nível da receita, o que potencialmente é do interesse das ONG. E está em crescimento. É a inovação, pesquisa, fluxos migratórios. Apesar dos constrangimentos, nós conseguimos crescer numa perspectiva financeira. Mas há coisas que temos de respeitar. Até mesmo neste clima econômico impróprio para as ONG? O nosso continente já não é o novo e bravo mundo otimista. A Europa já não é otimista. O motivo que temos de ter em conta é o eurocetificismo. Por outro lado, ninguém pode negar que, sob o Tratado de Lisboa, a Europa está ciente das suas responsabilidades e desafios. Por exemplo, a imigração não pode ser solucionada ao nível nacional. Vamos ouvir uma pergunta de uma sua compatriota. O meu nome é Agnieszka. O que é que podemos esperar da presidência polaca? É claro que nós temos prioridades formais. A Polónia tem prioridades formais para 2011. Mas aquilo que está por trás das prioridades formais... Quais são? Bem, há a segurança, o crescimento do emprego. É sobre a solidariedade na Europa. Sobre o melhor controle nas fronteiras externas, em resposta às tentativas de questionar o acordo de Schengen na Europa. Mas eu diria que... E além disto? Além disto, é recuperar algum otimismo. Porque agora a Polónia é parte otimista da Europa. E gostaria de dizer que a missão não oficial da Polónia é recuperar alguma confiança. Acha que alguns dos novos Estados-membros podem ficar rapidamente desiludidos porque tinham muitas ilusões? Não é o vosso caso? Não, não. É claro que eu estava por trás da cortina de ferro. E por isso, para mim, é fantástico este projeto de ter as instituições de 27 países sem se perder a identidade. Os franceses não são menos franceses do que há 50 anos. Com a integração, os holandeses não são menos holandeses. São até provavelmente um pouco mais... As identidades estão preservadas e continuamos a cooperar na mais fantástica lição de história que se pode realizar sobre o continente europeu. Agora uma questão da Suécia. Meu nome é Bjorn e sou da Suécia. A União Europeia vai se dissolver dentro de anos por causa dos problemas económicos? Começa a parecer que sim e parece que tudo se desmorona. Quer dizer, percebe-se porquê que as pessoas pensam assim? A Itália é o próximo da lista. No euro está tudo a cair. Tenho o sentimento de que a Europa está menos otimista e que há medos que não estavam presentes no continente desde a Segunda Guerra. Mas o nosso trabalho não é especular sobre o futuro. Deixemos isso para os mercados financeiros. Há uma falta de liderança no app? Não temos os grandes líderes europeus, os grandes visionários da história? Nós temos uma história. Uma Europa unida é realmente a lição de história do continente europeu. Este é o continente das duas guerras mundiais exportadas para outros continentes, que exportou para outros continentes ideologias como o comunismo e o nazismo. E este é o único continente que aprendeu com a sua história. E isso tem de ser preservado. Cada geração tem de recuperar a confiança e redescobrir o valor do projeto europeu. Agora uma questão de um membro recente da União Europeia, a Roménia. Bom dia, chamo-me Margareta e venho da Roménia. Gostava de saber se para os próximos anos a União Europeia terá um orçamento superior ao deste ano ou dos anos anteriores. A questão não é sequer uma, mas se acha que nas presentes circunstâncias terá um orçamento superior. Pouco provável? Pouco provável. Precisamos de construir mais Europa com mais ou menos o mesmo dinheiro. E esse é o quebra-cabeças que temos de resolver na Comissão e nas negociações. Contudo, sem uma linha de orçamentos, as políticas... O orçamento pode ser definido como uma figura política. Sem linhas orçamentais, as promessas políticas poderiam ser vistas como declarações vazias. Por isso, nós precisamos de melhorar o orçamento, o que representa apenas 2% da despesa geral dos governos da União Europeia. Mas nenhum país lhe disse que queria dar mais? Como é que os vai persuadir a dar mais dinheiro? Não estamos a pedir mais. Estamos a estabilizar. No futuro vamos nivelar por 2013 e será apenas um ajuste inflacionário. E é este o conceito da nova perspectiva financeira de 2014-2020. Uma última questão, novamente da Suécia. Chamo-me Pufo Slinger e sou uma professora sueca. Na Suécia, os estudantes não estão autorizados a pagar nada extra nas escolas. Então é muito difícil fazer viagens de intercâmbio com outros países. Como é que podemos conseguir algum dinheiro extra para isso? Como é que podemos ter dinheiro da União Europeia de uma forma simples? Claramente, este é um problema nacional. Porque eu vejo o Erasmus, que é o programa que financia a mobilidade dos estudantes, como um dos grandes valores acrescentados da Europa. Se há constrangimentos ao nível nacional, nós não podemos resolver esses problemas em Bruxelas. É claramente um problema sueco. Mas, no geral, considero que todas as mobilidades financiadas pelo Orçamento Europeu são claramente contributos para um entendimento mútuo entre as nações europeias. Comissário Lewandowski, muito obrigado. Este foi o Italk. Se quiserem saber quem vai ser o próximo convidado para lhe colocarem questões, podem ir ao nosso site em euronews.net.italk. Desde o Parlamento Europeu em Bruxelas, despeço-me. Até à próxima. Acredito ao Parlamento Europeu aqui em Bruxelas.